A partir de julho, vai ter emoção em dose dupla, nas tardes do SBT. Você tá tramando algum negócio, tá errado? Duas histórias inesquecíveis. O que eu vou fazer com você, menino? Dois grandes elencos. Vem aí, Pérola Negra. Oh! E Esmeralda. Veio, diz como a cor dos seus olhos. Começa a segunda, dia 12, às 2h15 da tarde. Suas tardes vão ficar uma joia. Nesta segunda... Eu quero que você conheça o Tomás, meu noivo. Tomás, não. O nome desse cachorro é Adão. Pérola Negra. Nesta segunda, 2h15 da tarde, no SBT. Hoje, José Armando fica fascinado por Esmeralda. Posso te falar uma coisa? Uhum. Você tá muito bonita. Um grande amor está prestes a nascer. Foi a noite mais feliz da minha vida. Ele tem uma voz que entra na alma. Você tá sonhando alto, Esmeralda. Não acha, não? Mas tem gente que não está gostando dessa história. É, talvez eu precise evitar que o meu filho cometa uma grande besteira. Esmeralda. Hoje, 3 da tarde, no SBT. Hoje, 2 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 da tarde, no SBT. Obrigado.